No outro vídeo eu falava sobre o padrão de beber binge e sobre a sua necessidade de salvar essa pessoa como um bom termômetro pra você entender que pode ser um alcoólico sim e você uma pessoa que sofre de dependência afetiva. Meu nome é Cecília Frey, terapeuta de casal e família, psicóloga transpessoal e tô aqui pra te ajudar a sair da dependência afetiva. Continuando esse tema, você agora então tá entendendo que você tá lidando com alguém que faz você se sentir na posição de viver mais a vida do outro do que a sua própria. De estar mais a serviço de salvar o outro, preencher as suas necessidades, os seus desejos, do que cuidar do seu próprio bem-estar. Então você cuida do outro apesar de você, em detrimento de você. Muitas vezes você empresta dinheiro que não volta nunca mais, você presta favores que também não tem retribuição e nem gratidão. E aí você acumula uma coisa que é mega tóxica que se chama ressentimento, né? Sentimento morto e amordaçado volta a incomodar. Então você encapsula aquilo e fica lá, né? Por dentro e por fora você usa o personagem do agradador que é pra manter essa pessoa do seu lado. E por quê? Pra quê que você quer manter uma pessoa assim que, vamos dizer, tá te fazendo nitidamente mal do seu lado? Por conta de algo que se chama um vazio, que você quer preencher com outra pessoa. No vídeo anterior eu falava que o dependente químico, ele usa as pessoas pra poder se relacionar com as coisas, né? No caso, a droga de escolha, que agora eu tô enfatizando mais o álcool, porque é uma droga lícita que gera um pouco de confusão por conta de muitas pessoas não terem ninguém conhecido que bebe, não saberem o que é um padrão binge, né? Que eu falava no vídeo anterior, que é o padrão de beber somente nos finais de semana. Por conta disso, não acham que a pessoa pode ser um alcoólico. Então, dentro de um namoro, a pessoa disfarça, você não sabe, você não sente o cheiro, porque a vodka não deixa cheiro, por exemplo. Então, você pode não desconfiar durante um bom tempo, até que você passe a conviver, né? E aí eu terminei falando o porquê que a pessoa bebe, né, em geral. Porque ela não aguenta o próprio humor. Então, ela se automedica com o álcool, né? Porque o álcool deixa ela mais alegre, mais solta, mais falante, no começo. Só que depois, com os prejuízos, né, que ele vai trazendo, principalmente no julgamento do que é certo e do que é errado, ela vai se tornando uma pessoa que tem muito pouca empatia, né? Ela sente muito pouco o que o outro sente. Ela tá interessada no seu próprio umbigo, ela tá interessada em poder usar, né? E aí, pra isso, ela manipula a mente e seduz, né? E eu falava no outro vídeo também a sensação que o dependente afetivo tem, pra usar isso como termômetro, pra quando você sente que você tá encurralada. Se você não ajudar a pessoa, se você não acolher a pessoa na sua casa, por exemplo, ela vai morar com uma outra mulher, né? Porque, ah, porque ela me acolhe, né? E aí você fala, nossa, então eu vou perder meu namorado pra alguém que vai, que topa que ele more lá, porque eu não tô topando, nossa, então eu vou ter que topar, né? Vou fazer o quê, né? E às vezes, né, o namoro nem avançou tanto, a ponto de você já querer morar junto com a pessoa, e você sente esse mal-estar por tá sendo manipulada, tal, pra você, né, tá emprestando dinheiro, né? Fazendo coisas contra a sua vontade, você já começa a acumular um tanto de ressentimento, e aí a pessoa te coloca contra a parede do tipo, bom, se você não me aceitar na sua casa, eu vou ir morar com o XY, né? E aí você fala assim, mas como assim, né? Então, essas são situações comuns de sensação de encurralamento, de sem saída, em que você pode acabar se encontrando quando você tá lidando com uma pessoa que é abusadora de álcool, né? Ou seja, um alcoólico, né? Ou alcoólatra, como comumente se chama. Tá, e como que você vai agora levá-lo a tratamento, né? Porque essa é a principal questão, né? Ah, eu, o problema tá com ele, né? Ele é que bebe, né? Ok, você já descobriu, né? Que realmente o problema é a bebida, né? Que é isso que atrapalha a sua vida, né? Ele passa mais tempo com os amigos, não dá satisfação, né? Às vezes, chega na tua casa de madrugada, Você já começa a perceber que ele tá alcoolizado, não sei o que. Você já começa a desconfiar. Você fala, bom, ele tem um beber problema, né? Como é que eu vou lidar com isso, né? Então, ele tem que se tratar. Então, tá, você já chegou a essa conclusão que ele tem um problema. Mas você não tá entendendo que existe um jogo patológico em que você tá se enredando cada vez mais, quanto mais tempo você passa com essa pessoa. Porque o alcoólico, ele afeta negativamente pelo menos quatro pessoas do seu convívio próximo. E uma delas, né? Muito provavelmente é você. Então, você precisa de tratamento em primeiríssimo lugar. Por quê? A gente só tem controle, e nem sempre tem todo o controle que a gente gostaria, sobre a nossa própria vida, as nossas decisões. Então, não tem como. Você pode espernear, brigar, chantagear e tudo. E pode não ter sucesso em fazer com que ele vá pra tratamento. Então, o que você vai fazer pra, indiretamente, vamos dizer assim, levar essa pessoa pra tratamento? Ou seja, né? Como que você vai desarmar esse jogo patológico em que você tá enredada? Então, assista no próximo vídeo que eu vou te dar essas informações, porque é algo em que você precisa prestar bastante atenção, anotar, talvez. Então, continue assistindo, porque você vai ter essas informações daqui a pouquinho, tá bom? Então, até o próximo.